Forró! Forró! Cheiro nela! Volume 3! Sempre que te vejo chorar Eu fico tão triste Penso em falar que te amo Mas na hora desci sou Tenho medo de me declarar E depois sofrer Por isso eu digo Meu coração pode não suportar Mas uma dor de amor Por isso eu digo Não brigue mais com meu coração Ele não merece essa dor Eu sei que você está sofrendo Mas não é por falta de amor Te amo tanto É desse amor que eu preciso Eu te amo tanto Sem você eu não vivo Forró! Cheiro nela! Volume 3! Sempre que te vejo chorar Eu fico tão triste Eu fico tão triste Penso em falar que te amo Mas na hora desci sou Tenho medo de me declarar E depois sofrer Por isso eu digo Por isso eu digo Meu coração pode não suportar Mas uma dor de amor Por isso eu digo Por isso eu digo Não brinque mais com meu coração Ele não brinque mais com meu coração Ele não merece essa dor Sei que você está sofrendo Mas não é por falta de amor Te amo tanto É desse amor que eu preciso É desse amor que eu preciso É desse amor que eu preciso Eu te amo tanto Não brinque mais com meu coração Ele não merece essa dor Eu sei que você está sofrendo Mas não é por falta de amor Eu te amo tanto É desse amor que eu preciso Eu te amo tanto Sem você eu não vivo Forró! Cheiro nela! Cheiro nela! Volume 3! É pra beijar, beijar, beijar É pra dançar, dançar, dançar É pra mexer, mexer, mexer É pra zoar É pra zoar É pra beijar, beijar, beijar É pra dançar, dançar, dançar É pra mexer, mexer, mexer É pra zoar Forró! Cheiro nela! Volume 3! É pra dançar, dançar, dançar É pra dançar, dançar Venha curtir meu som Nonça com emoção É pra dançar, dançar a mais nova sensação Venha curtir meu som Dança com emoção Por favor, cheiro nela A mais nova sensação Cheiro nela Como um trem Venha curtir meu som Dança com emoção Por favor, cheiro nela A mais nova sensação Venha curtir meu som Dança com emoção Por favor, cheiro nela A mais nova sensação É pra beijar, beijar, beijar É pra dançar, dançar, dançar É pra mexer, mexer, mexer É pra zoar É pra beijar, beijar, beijar É pra dançar, dançar, dançar É pra mexer, mexer, mexer É pra zoar É pra beijar, 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 é pra dançar, 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 é pra mexer, 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 é pra zoar É pra beijar, 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 é pra dançar, 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 é pra mexer, 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 é pra zoar É isso aí galera, como eu já falei de volume 2 Nunca largue sua mulher pra não periguete Eu fico é carduz, meu velho Nesse forró tá lotado de mulher Essa noite a minha capa sou o rei cabaré Nesse forró tá lotado de mulher Essa noite a minha capa sou o rei cabaré Nesse forró tá lotado de mulher Essa noite a minha capa sou o rei cabaré Nesse forró tá lotado de mulher Essa noite a minha capa sou o rei cabaré O seu garçom chega aqui na minha mesa Traga mais uma rodada de uísque e de cerveja O seu garçom chega aqui na minha mesa Traga mais uma rodada de uísque e de cerveja Já peguei rosa, Carolina e Luciana Hoje a noite, Jaqueline vai passar na minha cama Já peguei rosa, Carolina e Luciana Hoje a noite, Jaqueline vai passar na minha cama Eu quero é mais, eu quero é mais Sou rei, cabarei, as patricinha corra atrás Eu quero é mais, eu quero é mais Sou rei, cabarei, as patricinha corra atrás Eu quero é mais, eu quero é mais Sou rei, cabarei, as patricinha corra atrás Eu quero é mais, eu quero é mais Sou rei do cabaré, as patricinhas correm atrás E junto comigo vou levar Meu irmão, meu parceiro, do mundo as tetas Cheiro dela, volume 3 O seu caçom vem aqui na minha mesa Traga mais uma rodada de whisky de cerveja O seu caçom vem aqui na minha mesa Traga mais uma rodada de whisky de cerveja Eu quero é mais, eu quero é mais Sou rei do cabaré, as patricinhas correm atrás Eu quero é mais, eu quero é mais Sou rei do cabaré, as patricinhas correm atrás Já peguei rosa, Carolina e Luciana Hoje à noite a Keline vai passar na minha cama Já peguei rosa, Carolina e Luciana Hoje à noite a Keline vai passar na minha cama Nesse forró tá lotado de mulher, essa noite eu me acabo, sou o rei cabaré Nesse forró tá lotado de mulher, essa noite eu me acabo, sou o rei cabaré Nesse forró tá lotado de mulher, tá lotado, tá lotado, chega pra cá que isso é forró, gênero nela E essa noite eu me acabo, sou o rei cabaré, nesse forró Puxa o Dudu, puxa nas teclas que cê é o vivo, meu patrão Alô meu parceiro Gilmar Ferreira, aquele abraço Eu quero é mais, eu quero é mais, sou o rei cabaré, as patricinhas correm atrás Eu quero é mais, eu quero é mais, sou o rei cabaré, as patricinhas correm atrás Cheiro nela, volume 3 Perdi a hora, mas encontrei você aqui Desde aquela noite eu nunca mais me entendi Você levou meu coração e levou o meu olhar Eu sigo cego e feliz querendo te encontrar Pra começar, te convencer Te confessar, quero só você Não esqueci seu nome, seu rosto, sua voz Outro dia eu te vi numa tarde tão veloz Você passou no circular pela praia do Leblon Correi atrás tarde de nós, perdi a condição De conversar, te convencer Te confessar, quero só você Alô meu parceiro Edil Silva Prazer imenso fazer parte desse seu novo projeto Não esqueci seu nome, seu rosto, sua voz Outro dia eu te vi numa tarde tão veloz Você passou no circular pela praia do Leblon Correi atrás tarde de nós, perdi a condição De conversar, te convencer Te confessar, quero só você Sei que isso não tem importância Pra você não faz sentido Mas a noite aumenta a distância Me perdi no teu caminho Me perdi no teu caminho Me encontrei falando sozinho Sigo sempre sem destino pra te encontrar Te confessar, te convencer Pra confessar, quero só você Te confessar, quero só você Eu quero só você Iê, 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 iê Eu quero só você Eita, porrazão Isso é cheiro, né, ó, papai Cheiro, né, volume 3 Preciso te encontrar Pra falar, pra falar do que restou Daquele sentimento Que o tempo não apagou Poder te encontrar de novo Pra falar do nosso amor É tudo o que eu mais quero Não demore, por favor Te quero de novo Quero ter você aqui Teu cheiro gostoso Ainda está grudado em mim Te quero de novo Não dá pra viver assim Sem seus carinhos Será meu fim Cheiro, 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 cheiro Nela, volume 3 Preciso te encontrar Pra falar do que restou Daquele sentimento Que o tempo não apagou Poder te encontrar de novo Pra falar do nosso amor É tudo que eu mais quero, não demore por favor Te quero de novo, quero ter você aqui Teu cheiro gostoso ainda está grudado em mim Te quero de novo, não dá pra viver assim Sem os seus carinhos, será meu fim Te quero de novo, quero ter você aqui Teu cheiro gostoso ainda está grudado em mim Te quero de novo, não dá pra viver assim Sem os seus carinhos, será meu fim Cheiro dela, como um e três Cheiro dela, volume três Eu vou pegar minha cunhada e não quero nem saber A danada safadinha, ela também tá afim Vai ser muito gostoso, vai ser muito legal Se a irmã fica sabendo, vai ter quebrar pau Eu vou pegar a minha cunhada Vai ser gostoso, vai ser muito legal Eu vou pegar aquela gostosona Eu vou pegar aquela gostosona Cheiro dela, volume três Eu vou pegar a minha cunhada e não quero nem saber A danada safadinha, ela também tá afim Vai ser muito gostoso, vai ser muito legal Se a irmã fica sabendo, vai ter quebrar pau Eu vou pegar a minha cunhada e não quero nem saber A danada safadinha, ela também tá afim Vai ser muito gostoso, vai ser muito legal Se a irmã fica sabendo, vai ter quebrar pau Eu vou pegar a minha cunhada Vai ser gostoso, vai ser muito legal Eu vou pegar aquela gostosona Eu vou pegar aquela gostosona Eu vou pegar a minha cunhada Vai ser gostoso, vai ser muito legal Eu vou pegar aquela gostosona Eu vou pegar aquela gostosona Forró, forró, cheiro dela, volume três Forró, cheiro dela, volume três Eu vou mostrar para você Vou te ensinar como é que faz Vai remexer na cinturinha Você fica na frente e eu fico atrás Fiquei sabendo que você é muito fobosa Todos que já foi, não se as faz Eu vou te pegar de todo jeito Esse é meu defeito e eu posso provar Mas toma cuidado pra não se apaixonar É de um ciuma gostoso, sabe namorar Mas toma cuidado pra não se apaixonar Hoje seu fogo eu vou apagar Vem em mim que eu apago seu fogo Ou vem em mim que eu apago seu fogo Ou vem em mim que eu apago seu fogo Essa morena é muito boa e toda hora quer de novo Vem em mim que eu apago seu fogo Ou vem em mim que eu apago seu fogo Ou vem em mim que eu apago seu fogo Essa morena é muito boa e toda hora quer de novo Olha só quem tá chegando aí Meu parceiro, meu irmão O Cidio Eu vou mostrar para você Vou te ensinar como é que faz Vem remexer na cinturinha Você fica na frente e eu fico atrás Fiquei sabendo que você é muito fofosa Doce que já foi, não te satisfaz Eu vou te pegar de todo jeito Esse é meu defeito e eu posso provar Mas toma cuidado pra não se apaixonar Retinho se o meu gostoso sabe namorar Mas toma cuidado pra não se apaixonar Hoje em seu fogo eu vou apagar Vem em mim que eu apago seu fogo Vem em mim que eu apago seu fogo Vem em mim que eu apago seu fogo Essa morena é muito boa e toda hora quer de novo Vem em mim que eu apago seu fogo Vem em mim que eu apago seu fogo Vem em mim que eu apago seu fogo Essa morena é muito boa e toda hora quer de novo Vem em mim que eu apago seu fogo Vem em mim que eu apago seu fogo Essa morena é muito boa e toda hora quer de novo Alô meu parceiro Dudu, da Proalb Estúdio Aquele abraço meu brode, gravando tudo ao fim Cheiro nela, volume 3 Se o nosso amor acabar, sei que vou sofrer, vou chorar Você foi embora sem pensar, me deixando aqui na solidão Agora já é tarde amor, eu não quero você mais não Acabou, não tem mais chance, aqui no meu coração Cheiro nela, volume 3 Te amava tanto, mas você não quis, jogou tudo pro alto Você pisou na bola e agora é tarde, não vai ter volta Mas segue o seu caminho, eu vou cuidar de mim Mas segue o seu caminho, eu vou cuidar de mim Se o nosso amor acabar, sei que vou sofrer, vou chorar Você foi embora sem pensar, me deixando aqui na solidão Agora já é tarde amor, eu não quero você mais não Acabou, não tem mais chance, aqui no meu coração Cheiro nela, volume 3 Te amava tanto, mas você não quis, jogou tudo pro alto Você pisou na bola e agora é tarde, não vai ter volta Mas segue o seu caminho, eu vou cuidar de mim Mas segue o seu caminho, eu vou cuidar de mim Se o nosso amor acabar, se o nosso amor acabar, sei que vou sofrer, eu vou chorar Você foi embora sem pensar, me deixando aqui na solidão Agora já é tarde amor, eu não quero você mais não Acabou, não tem mais chance, aqui no meu coração Cheiro nela, volume 3 E essa aqui, vou mandar para todos meus irmãos conterrâneos Que vem bastante grande Eu nasci lá no sertão, do que a São Paulo para trabalhar São Paulo é uma cidade grande, é só ilusão, eu quero voltar Saudade da minha família, que ficou a me esperar São Paulo é uma cidade grande, é só ilusão, lá pro meu sertão, eu quero voltar Ei São Paulo, aqui já não posso mais ficar Ei São Paulo, lá pro meu sertão, eu quero voltar Ei São Paulo, aqui já não posso mais ficar Ei São Paulo, lá pro meu sertão, eu quero voltar Eu nasci lá no sertão, do que a São Paulo para trabalhar São Paulo é uma cidade grande, é só ilusão, eu quero voltar Saudade da minha família, que ficou a me esperar São Paulo é uma cidade grande, é só ilusão, lá pro meu sertão, eu quero voltar Ei São Paulo, aqui já não posso mais ficar Ei São Paulo, lá pro meu sertão, eu quero voltar Ei São Paulo, aqui já não posso mais ficar Ei São Paulo, lá pro meu sertão, eu quero voltar Ei São Paulo, lá pro meu sertão, eu quero voltar Ei São Paulo, aqui já não posso mais ficar Ei São Paulo, lá pro meu sertão, eu quero voltar Ei São Paulo, lá pro meu sertão, eu quero voltar Ei São Paulo, lá pro meu sertão, eu quero voltar E eu não quero nem saber Ei São Paulo, lá pro meu sertão, eu quero voltar E toda hora vem ligando, mandando mensagem Já falei pra ela que ela tá de sacanagem É não o quê? É não o quê? A periguete tá de volta e eu não quero nem saber É não o quê? É não o quê? A periguete tá de volta, pega ela pra você É toda hora me ligando, mandando mensagem Eu já falei pra ela que ela tá de sacanagem É toda hora me ligando e eu não quero nem saber Por favor, amigo, pega ela pra você É não o quê? É não o quê? A periguete tá de volta e eu não quero nem saber É não o quê? É não o quê? A periguete tá de volta e eu não quero nem saber Toda hora vem ligando, mandando mensagem Eu já falei pra ela que ela tá de sacanagem Toda hora vem ligando e eu não quero nem saber Por favor, amigo, pega ela pra você É não o quê? É não o quê? A periguete tá de volta e eu não quero nem saber É não o que, é não o que, a piriguete tá de volta e eu não quero nem saber É não o que, é não o que, a piriguete tá de volta, pega ela pra você Mas é que eu amo ela e ela ama eu, vou ter que desenhar, você não entendeu Amor, seus pais vão ter que me aceitar um dia, porque eu não posso abandonar minha periferia Aquele grande amor que eu sempre sonhei Demorou muito, mas agora encontrei Coisa de Deus, alguém amar tanto assim Minha bebê, quero você só pra mim Amanhã mesmo vou pedir pra seus pais Pra ter você, porque eu te amo demais Seus pais não me aceitam, amor, quem diria Só porque eu moro aqui na periferia Mas é que eu amo ela e ela ama eu, vou ter que desenhar, você não entendeu Amor, seus pais vão ter que me aceitar um dia, porque eu não posso abandonar minha periferia É um forró cheiro Amanhã mesmo vou pedir pra seus pais Amanhã mesmo vou pedir pra seus pais Amanhã mesmo Amanhã mesmo vou pedir pra seus pais, porque eu não sei Amanhã mesmo vou pedir pra seus pais, você não entendeu Amanhã mesmo vou pedir pra seus pais, porque eu não posso abandonar minha periferia Mas é que eu amo ela e ela ama eu, vou ter que desenhar, você não entendeu Amor, seus pais vão ter que me aceitar um dia, porque eu não posso abandonar minha periferia Eu sinto muito orgulho de onde eu nasci Aqui foi minha infância, aqui foi que eu cresci Aqui tem paz, amor, aqui tem alegria É por isso que eu amo minha periferia Mas é que eu amo ela e ela ama eu, vou ter que desenhar, você não entendeu Amor, seus pais vão ter que me aceitar um dia, porque eu não posso abandonar minha periferia Mas é que eu amo ela e ela ama eu, vou ter que desenhar, você não entendeu Amor, seus pais vão ter que me aceitar um dia, porque eu não posso abandonar minha periferia Cheiro dela, volume 3 Cheiro dela, volume 3